Olá, amores! Olha eu aqui outra vez pra mandar beijo, que os meus beijos agora estão ficando bem concorridos e bem caros, tá? Tá todo mundo pedindo meus beijos, então vai beijo pra Priscila. Priscila, beijo! E beijo especial pra Cida e pra Jéssica que tiveram bebê essa semana. Lindos, parabéns! Que Deus abençoe a você, ao bebê, à família de vocês e essa jornada, esse novo ciclo que vai se iniciar a partir de agora, de muito amor, de muito carinho, de muita descoberta, de muita novidade, né? Daqui pra frente agora é só curtir, cuidar, namorar o bebê. Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre ciúmes de irmãos. Muita gente me perguntou se os meus filhos não sentiram ciúmes do bebê, como eles aceitaram a ideia de ter um novo bebê em casa. E aí eu resolvi compartilhar com vocês certas técnicas que eu usei com o Davi, com a Isabela nem tanto, porque a Isabela já é maior, ela já vai fazer 10 anos, então ela já até queria um nenenzinho pra tá mimando, pra tá me ajudando a cuidar, porque ela já tá uma mocinha. Mas com o Davi, porque o Davi, ele sempre foi muito apegado a mim. E quando eu engravidei de Daniel, o Davi ainda mamava no peito e dormia comigo na cama. Então eu fiquei com certo medo, sim, de o Davi não aceitar bem a ideia de ter um irmãozinho. No começo ele não queria, antes de eu engravidar, eu perguntava muito pra ele, assim, Davi, você quer um irmãozinho, um nenenzinho? Aí ele falava, não, eu quero um cachorrinho. Né, Davi? Ele falava que queria um cachorrinho. Aí com o tempo, ele mesmo começou a pedir, dizia que queria um irmãozinho, um nenenzinho. Às vezes ele falava que queria uma menininha, às vezes falava que queria um menininho. E aí eu engravidei, e ele aceitou numa boa, ele gostou da novidade e levou super bem. Só que mesmo ele aceitando muito bem, eu deixei ele sempre participar, né? Participar de tudo mesmo. Logo no começo da gravidez, eu perguntava pra ele, né? Qual o nome que ele queria, deixava ele opinar, na decoração do quarto, nas roupas do neném. Perguntava qual a cor melhor pra isso, pra aquilo. E ele sempre dava a opinião dele. Né, isso é muito bom. Outra coisa que eu fazia muito com o Davi também, era ver vídeos. Vídeos de neném. Esses vídeos mesmo aí no YouTube que a gente faz, tipo os meus. Vídeos dos bebês, da mamãe cuidando do neném, do neném tomando banho. Vídeos dos enxovais. Vídeos que mostravam os quartinhos. Isso ia agostando, assim, a vontade dele de ter aquilo na vida dele. Né? Então, isso fazia com que ele pedisse que o Daniel chegasse rápido. Gente, listinha básica, porque eu tenho que anotar, senão eu me perco nas minhas ideias. Mostrava fotos de neném. E eu comecei a envolvê-lo nessa situação, né? De ter um bebê por perto, de ter um neném em casa. Ah, e conversava sempre com ele sobre as necessidades especiais do bebê. Logo assim, no oitavo mês, entrando no nono mês, eu comecei a observar que ele ficou mais apegado à minha ainda. Ele ficava apegado mesmo, assim, de segurar na minha roupa. Eu ia no banheiro, ele segurava, assim, na barra da minha saia. Ia no banheiro comigo. E aí, eu comecei a ficar, assim, a achar meio estranho, né? Aí, um dia, eu chamei ele e falei, Davi, você... O Daniel tá quase chegando, né? E você não vai ficar com ciúmes dele? Porque ele é pequenininho, ele vai precisar de mais atenção, né? Mamãe vai ter que ficar mais com ele no colo, vai ter que dar banho, vai ter que dar peito, vai ter que cuidar, assim, assim, assim. E ia conversando, ia explicando pra ele que ele ia me ajudar a cuidar. Que não podia ficar pegando nele, igual ele pega qualquer coisa, porque ele é extensível, porque os ossinhos dele ainda estão molinhos, né? Que não podia ficar colocando comida na boca dele, balinha, chiclete, biscoito. Que não podia, porque ele não comia, porque ele não tinha dente, porque ele não sabe engolir, que era perigoso, que ele podia engasgar. Então, eu fui explicando tudo pra ele mesmo. Fui conversando com o meu rapaz, assim, de uma forma que ele entendesse. E ele entendeu. Aí, agora, depois que o Daniel nasceu, ele é super participativo. Nossa, às vezes eu tenho que brigar pra ele preparar. Porque ele quer ajudar, ele quer pegar no colo, eu deixo, mas daquele jeito ali, eu do lado segurando assim, mas eu deixo ele tocar. Às vezes não, né? Porque, às vezes, tem hora que não dá, né, gente? O menino tá dormindo e ele quer beijar, que então tem que manter uma certa distância, às vezes. Mas ele, eu deixo pegar no colo, eu deixo beijar, eu deixo participar do banho. Às vezes, isso até peça, ah, pega aquilo ali pra mamãe. E ele se acha útil, ele gosta de ter o irmãozinho por perto. E outra coisa que é muito, muito, muito importante, é dizer também que ele vai ser o espelho pro irmão dele. Né? Que o irmãozinho vai se espelhar nele, quando estiver crescendo, quando estiver se desenvolvendo. Que ele vai ser um exemplo pro irmão. Que ele vai ensinar muito e que o irmão vai aprender muito com ele também. Então, ele se acha o máximo, né? Ai, aí... Outra coisa também, muito, muito, muito importante, é não deixá-los de lado, né, gente? Porque, às vezes, a novidade é tão grande, o bebê chega e a mãe acaba deixando um pouco de lado os outros filhos. Isso não pode acontecer, porque eles vão sentir mesmo de verdade. Então, sempre que eu posso, eu tô pegando ele no colo, também, assim, sentada. Lógico, porque tá um rapaz, né? Coloco ele aqui no meu colo comigo, faço cafuné, beijo, abraço, dou meu carinho de mãe, do mesmo jeito que eu dava antes. E agora tem que dividir, né? Mais um pouquinho. Mas ele não sentiu muito, não. Graças a Deus. A Belinha também é super participativa, quer me ajudar, quer estar presente. E ajuda mesmo, eles ajudam mesmo de verdade. Uma roupa que é pra colocar lá, pra lavar, eu peço, eles levam, colocam lá de molho pra mim. Então, eles me ajudam bastante. Isso é muito importante, isso é muito bom. Então, eu acho que a dica maior é essa, é deixar que eles participem. Dá ideia, às vezes, você ainda tá pensando em engravidar, deixa ele participar dessa ideia junto com você, o seu filho participar. Fala, por que que você acha de ter um irmãozinho em casa? Um nenenzinho? Será que vai ser menina? Será que vai ser menino? Será que o nome a gente coloca nele? Deixa ele começar a entrar nesse mundo, nessa ideia junto com você. Porque ele aí já vai automaticamente, naturalmente, sendo irmão. Ele já vai se colocando naquela posição. E você não vai ter muito problema, né? Agora, quando você exclui, quando você deixa de lado, aí ele vai sentir de verdade. Justamente, né, gente? Porque era só ele, ou só eles, e aí agora chega um outro que vai tomar todo carinho, que vai tomar toda atenção, que vai tomar todo cuidado, que antes era só pra ele. Sente, qualquer um sente, até adulto sente. Então, essa é a minha dica de hoje, pra evitar o ciúme dos irmãos para com um novo bebê em casa. Os beijos eu já mandei pra Pri, e pra Cida, e pra Jéssica. Jéssica, tomara que o seu neném saia logo do hospital. Se já não saiu, tomara que já tenha até saído. Mas espero que esteja tudo bem. Ai, quero agradecer pela simpatia das pessoas que estão dizendo que eu sou simpática. Tá todo mundo falando que eu sou muito simpática. Muito obrigada, gente. Gente, eu tô ficando cheia com o carinho de vocês. Obrigada mesmo de coração. Gosto muito de estar aqui com vocês, fazendo os vídeos pra vocês. Quero pedir perdão, gente. Pelo amor de Deus, me perdoe. Se por um acaso eu estiver lá no Face, alguém puxar papo comigo, e eu não puder responder na hora. Porque às vezes eu tô lá... Vem, mamãe. Às vezes eu tô lá acessada, mas eu tô fazendo uma outra coisa, né, e não posso parar. Para, deixa a mamãe gravar. E eu não posso parar naquele momento pra conversar. Aí, às vezes eu só falo oi, às vezes eu falo na real, não posso falar agora. Porque eu tenho mil coisas pra fazer. Geralmente eu tenho mais tempo à noite, e aí eu bato papo legal com vocês. Mas, gente, se isso aconteceu com uma de vocês, ou se acontecer, me perdoem, não desistam de conversar comigo. Porque eu amo conversar com vocês. Tá bom? Então, beijo, beijo, beijo. Beijo, Davi. Tchau. Até a próxima, gente. Bye, bye.